Olá, que coisa mais linda, mais cheia de graça, era menina, que ver-me que passa, no mundo se balança o caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o sol balançado, é mais que um poema, que fica mais lindo que o já vi passar. A, porque és tu tam sozinho, a, porque tudo é tão triste, a, a, beleza que chrís, a, beleza que na uísso do polnúr, é, já se vzós, mědísim u góry. É, tu nem vai, é, já se vzá, é, já se vzá, é, já se vzá, é, já se vzá. Z góry, zechciej zabrº´ savvyregulину, w góry, Taking a Sinai, né, já se vzá, é, já se vzá, é, já se vzá. Tchau, tchau.